e aí e como aí e nossa é muita coisa se eu vou fazer a missão principal e que lugar enorme meu deus pois é visto tantos plantadores no caralho aqui que crescem as plantas que serão usadas para terra formar a lua Marte e Vênus mas agora não funciona por nada precisamos encontrar o painel de controle e o que que é isso a merda nada além de cadáveres tem um interruptor do laser de ativação de energia na parede porque eu consigo lidar com isso mas nunca vou me acostumar com essa merda geladeira geladeira e aí e aí e aí a geladeira controle remoto ela tá ela tá quieta agora né a quem tá quieta a geladeira é verdade Nossa, mas vai dar merda Tá muito fácil, véi Sempre que o Hakim falava, tá muito fácil, aconteceu alguma merda a mais, né mano? Caralho Caralho O que é isso? Por que tem uma criança? Errei Eu morri Mano, ele mijou em mim Morre, criança Meu Deus Nossa, ficou muito feio O jogo me lembra o WeRapFuel, não sei porquê, porque só tem louco Nunca vi o WeRapFuel Não sei se você tem mais Porra. Pera, a choque é onde? A choque é onde? Vai! Mano, não preste atenção no diálogo. Ele tá dublado ainda. Entendi, entendi. Não, caralho! Eu consigo usar com... Com essa pistolinha aqui, porque ela é de energia também. Ah, não conseguiu, não. Mas que demônio, hein? Porra. Mas que carne defumada, porra. Pega, pega. Mentira, que eu vou ter que ficar reiniciando as coisas, velho. Caralho, tem bicho pra caralho! Pra caralho, tem bicho pra caralho! E tá, full. Não me diga, finalmente... O que é que não tá legendando, mano? Tá lá em cima, tassete. Sai! Trava não, porra. Mano, eu quero testar uma coisa, calma aí, eu quero, porque tá rodando muito de boa, mano. Não, sombra não, sombra pode deixar aí. Material no máximo, número de objeto no máximo, isso, máximo, máximo. Será que você vai explodir? Tá com DLSS ainda. Se isso aqui eu morro. Me solta, me larga. O que que é isso? Tchau. 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 E aí e ele viu ele sabe e pega ele descosta e ele é foda mesmo Nossa Mas no mínimo pulando ali Ai, minhas costas, não é minhas costas, meu ombro tá doendo E fica nas costas, bem aqui, ó, bem aqui dói Ouviu isso? Eu ouço tudo o que você ouve, Major E o que você acha? Garniça defumada? Porra, tem alguma coisa perigosa logo ali E essa frase é minha, porra É verdade, mas ainda precisamos daquele canister de polímero pesticida Queria tirar só a dor Me dá 50 reais, então, pra eu comprar o Mac Que isso? Perdeu a cabeça? Isso é uma piada? Você poderia acordá-la a qualquer momento Em duas horas, quando os pesticidas atingirem um nível baixo, ele vai acordar Você me entendeu? Preciso de um canister de polímero pesticida Tem um canister ali dentro Ah, acho um recipiente de polímero PA400 A gente manda essa porra pro Quinto dos Infernos Aí você pega o que quiser Olha o dublador aí, velho, eu conheço ele Eu adoro a dublagem dele, mano, muito boa A bomba A esperradeira precisa ser pulverizada constantemente Estamos quase sem PA400 Preciso achar o recipiente de polímero Agora Tá, claro, esse recipiente Tem como dizer a aparência dele, pelo menos Ah, como é que eu vou dizer? É um tipo de cilindro amarelo Encontro cilindro amarelo ou estamos ferrados Onde eu acho o cilindro amarelo? Toma esse garagem É um recipiente de polímero, Major Eles são sempre amarelos Não deve ser difícil de achar Salva, então Salvando dardos Salvando dardos Ai, calma aí, deixa eu vou, eu vou Eu vou estourar isso aqui primeiro Calma Opa Opa Ah, bacana Movo um guincho Vou sim, velho Com o meu superpoder do Homem-Aranha Nível de pesticida reduzido Agora em 10% Raiz Chaves Isso é ruim, né? Assim que a espirradeira parar de ser pulverizada com fertilizante Ela irá acordar E vai acabar com todo mundo aqui Incluindo a gente Não, mas... Tá, mas... Tá, mas... Tá, mas... Tá, mas... Não dá pra mexer mais? Não dá pra mexer mais? Que susto, porra Vou ter que parir o porro deles O que fez o puto que criou essa merda? Eles O que tem dengue ali? Eee... Pra cá, não Não? Não? Nível de pesticida reduzido Agora em 8% Ai, desgraça Caralho Boa Tá, pra onde eu tenho que levar agora? Pra ali? Ótimo Agora eu não vou conseguir subir aqui mais, velho Tá, vai nisso Ele é especial Ele é especial Dível de pesticida reduzido Agora em 6% Precisamos nos apressar Carniça defumada Eu tô tentando Calma, calma Não tenha pressa Calma 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 Tá cheio dos puzzles, hein? Porra Nossa senhora Seu amigo, ele? O que é isso? Tá me perguntei, não é? Não é, não é? Que porra é essa? Caralho, aquele negócio é imenso Por que que eu não vi um troço desses? Foi o resultado inesperável de um experimento científico Exato Por que você e seus experimentos científicos Sou maravilloso Com os pesticidas, Kamaço Era isso Vou parar pra fumar Fuma aí, mano Encontrou um container? Eu tô sem PA400 Se não descobrirmos algum emprego que acontece Vai com calma Olha lá embaixo É o seu container Faz ideia do que foi preciso pra trazê-lo aqui? Merda Assim não Isso não vai matar Era melhor ter explodido Cacete O que fazemos agora? Acordado Temos que acender o polímero Me dá o teu cigarro Dá pra acender o polímero com um cigarro? Esse dá Vai, morre Cretino Caralho Você tem uma merda do ventilador Tô furioso Temos que correr antes Segura aí Tá merda Ai, minha perra Porra Tá bem, amigo? Conseguimos Merda Prontos Levanta, porra Minha perra tá presa Mete bala neles São muitos Anda logo, Rafa Eu tô tentando Se chegarem até nós Estão juntos Você já pensou em melhorar a mira? Tão chegando mais perto Levanta, levanta Eu tô tentando Tô tentando Porra Não, não Me ajuda aqui Tire isso de cima de mim Aguenta, amigo Eu tô chegando Ah, caralho Mano, não é o último Por favor Porra a única maneira de evitar os erros é não fazer nada igualzinho ao petróleo mano qual é dessa dessa música cara 130 eu vou pegar isso aqui e a telecinese e os inimigos são erguidos tá e eu a exigir tênis e ser treinado para rolar ou cair é bom na verdade a idade embutida restaura a vida pega a vida que eu tô tomando muito no meu rabo é isso aí E 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 aí que é isso E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vai tomar no cu tanto bicho pra tirar, vai tirar logo o amarelinho CIDADE NO BRASIL Me dá vida CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É mesmo Beleza Beleza Enfim é esse cânister Senhora Macanister Mano, muito fácil Iba Claro, não quero mais ficar aqui Eu nem um pouco afim de ficar por aqui O portão está aberto, muito bem Podemos sair do complexo Vavlov agora Nossa senhora, nunca mais Eu também não É muito chato Como foi que Cheriton Zakharov morreu? As circunstâncias foram um mistério O doutor Setienove é o único que sabe os detalhes do seu falecimento Circunstâncias misteriosas, hein? O doutor Setienove não contou a ninguém mesmo o que aconteceu? Contou A história é que o professor Zakharov escorregou e caiu numa banheira de laboratório Cheia de um perigoso neuropolímero experimental Merda, pobre coitado O que há de tão misterioso nisso? Algumas pessoas estão intrigadas com certos aspectos da história Como o quê? Devido a uma coquetenação bizarra de circunstâncias Nenhuma filmagem desse momento fatídico foi recuperada Apesar de os laboratórios estarem sempre sendo monitorados Bom, merda acontece, né? Às vezes as câmeras quebram ou os dados não são gravados Isso é perfeitamente possível Outra peculiaridade é que o polímero em questão não é perigoso Não era para ter matado uma pessoa Você mesmo adora nadar nele Ok, mas talvez aquele polímero fosse uma amostra experimental única ou algo assim Tipo, uma variante perigosa Isso também é perfeitamente possível Mas o professor Zakharov não deveria saber que a variante experimental que ele trabalhava era perigosa Foi ele mesmo que a criou junto com o Dr. 7 a 9 Isso é realmente confuso 7 a 9 Demora, né? Opa! Temos que ir para a Estação Lesnaia Pegar o trem para a Sol Netinaia Continuaremos até daqui E onde vamos achar essa estação? Fica do outro lado da vila que estamos agora Vamos Então, o que vai ser, Major? Hmm, patê Ah, o carregador está ali Nem sei onde é isso Foda Não sei onde é isso Ué, mas... Tá. Não tem, foda-se. Autorização, Major Nechaev, codinome P3, acerto. O que é munição de PM? Por que que eu tô carregando isso aqui? Eu uso shotgun. O que que é dinamo? Eu nem sei se eu tô usando isso aí. Eu vou pegar a vida, velho. É isso. Não! Regras. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal.